No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre tuberculose. Domingo 24 de março é o dia mundial de combate à tuberculose, uma doença infectocontagiosa que afeta os pulmões e pode atingir também outros órgãos. O Brasil é o país com o maior número de casos notificados de tuberculose nas Américas e de acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, cerca de 78 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Para falarmos mais sobre sintomas, sobre tratamento e também sobre prevenção, a entrevistada é a médica pneumologista, a doutora Cláudia Mosquen Antunes. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre tuberculose, principalmente porque depois da pandemia a gente teve aumento no número de casos no Brasil. Doutora, quais são os sinais ou os sintomas mais comuns dessa doença da tuberculose? Então eu vou explicar só um pouquinho. A tuberculose, ela acomete o pulmão e outros órgãos. Então a gente chama de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, que é fora do pulmão. 85% dos casos são pulmonares, mas a gente tem 15% que acometem outros órgãos e às vezes as pessoas nem sabem, que pode pegar a pleura, que é a capinha que reveste o pulmão, os gânglios linfáticos, que são as nossas ínguas, ossos, intestino, rim, vários órgãos. Quanto ao pulmão, o que o paciente tem de sintomas? Então a gente pensou em tuberculose, tem que pensar em tosse. As pessoas acham que a tosse da tuberculose é sempre uma tosse que tem catarro. E nem sempre. Uma tosse seca também pode ser evidenciando um sintoma de tuberculose. Além disso, o paciente tem perda de peso, ele vai perdendo o apetite, vai emagrecendo. Ele tem uma coisa que é muito importante, que é uma febrícula no final da tarde. Ele sua muito à noite, ele fica fraco, desanimado. Então ele tem sintomas respiratórios e sintomas gerais. A doença tem cura, mas o diagnóstico precoce para um bom tratamento e para a cura da tuberculose é muito importante. Muito importante. Então a gente fala em cura, mas mesmo assim, em 2022, nós tivemos mais de 5 mil óbitos por tuberculose no país. Então quando a gente fala em cura, a gente tem que pensar diagnóstico precoce. O que é o diagnóstico precoce? É o paciente procurar atendimento quando ele desenvolve esses sintomas. Então, além da cura, nós temos que pensar em evitar sequelas. A gente, quando fala em tuberculose, a gente tem muitas sequelas pulmonares. Então uma tuberculose tratada tardiamente, ela pode destruir metade do pulmão. Então isso é que é tão grave quanto o óbito do paciente. São as sequelas que deixam. Então quanto mais cedo tratar, investigar, melhor. E a investigação é simples. É uma coleta de secreção, geralmente é uma coleta do próprio escarro e um raio-x. E aí a gente, na maioria das vezes, consegue fazer o diagnóstico de uma maneira simples. E é importante, doutora, a gente falar aqui que a partir do momento que a pessoa recebe esse diagnóstico de tuberculose, todo o tratamento pode ser feito pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, com a medicação, o acompanhamento nas unidades básicas de saúde, sem custo nenhum para o paciente. Então é muito importante a gente falar sobre isso. É uma doença realmente que preocupa. Existem ainda muitos casos. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, oferta esse acompanhamento, esse tratamento de graça. Exatamente. Então o tratamento da tuberculose no Brasil, ele é praticamente exclusivo do Sistema Único de Saúde. Então você pode fazer desde o diagnóstico através dos exames até o tratamento em si, com acompanhamento médico e de todos os agentes de saúde. Então, por que ele é um tratamento tão sério? Exatamente para a gente evitar sequelas, para evitar disseminação e para evitar que esses bacilos se tornem mais resistentes. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro. O paciente que começa a tratar a tuberculose e ele não faz o tratamento no tempo certo, correto, que é seis meses, nove meses ou um ano, ele pode ter uma chance de desenvolver um segundo quadro de tuberculose e isso ser muito resistente, inclusive a todos os medicamentos que a gente tem no momento atual. Então tem que realmente tratar da maneira correta e ele é feito esse acompanhamento pelo SUS. É uma doença, a tuberculose é uma doença transmissível. Então a partir do diagnóstico, doutora, como que a pessoa deve proceder? No convívio ali da sua família, com amigos, no trabalho, já que transmite? Então assim, antes mesmo de ele fazer o diagnóstico, ele tem que ter um certo cuidado. Quando a gente tem uma tosse prolongada que vai, ultrapassa lá três, quatro semanas, a gente já, associado a sintomas, né, a gente já tem que pensar que tosse não é normal. Eu falo para os meus pacientes, tossir não é normal, acima de duas, três semanas não é normal. Então ele já tem que ter cuidado. Por quê? Porque é como uma doença transmissível, o contato familiar íntimo, ele é mais prejudicado. Então quem que pega a tuberculose? É a criança, é o idoso, é a pessoa que tem um sistema imunológico mais deficiente, mais fraco. Então nós temos que cuidar, porque a gente leva a tuberculose para os nossos familiares. E aí, extremos de idade, que são as crianças e os idosos, são os que podem ter o maior risco de óbito. No trabalho, eu posso pegar tuberculose no trabalho? Sim. Se eu estou num local que tem uma pessoa tossindo, a transmissão se dá através de gotículas, que é quando a gente tosse ou quando a gente espirra, e aquele ambiente não tiver uma adequada ventilação, e eu estiver próximo de outra pessoa, eu posso pegar. Em casa, isso é muito mais comum, porque em casa a gente deixa de ter esses cuidados. A gente tosse na frente das crianças, dos idosos, das pessoas com diabetes, das pessoas fazendo quimioterapia, e esquece que pode transmitir. Então, esses cuidados básicos incluem principalmente buscar atendimento médico a partir dos sintomas como a tosse. E com o diagnóstico, precisa de um isolamento, uso de máscara? Como é que se procede, doutor? Sim. A partir do momento que você tem o diagnóstico, que a gente detecta o bacilo no catarro, que a gente chama de escarro, esse paciente tem que ter os cuidados e ficar, durante o início do tratamento, no mínimo, até mais ou menos de duas a quatro semanas em vigilância. E é quando a gente faz com que aquele paciente não fique saindo na rua e tossindo, no trabalho ele fique afastado, até que o remédio comece a agir. Outra coisa também que é muito importante, sempre que a gente tem o diagnóstico de tuberculose, a gente tem que investigar todos os familiares desse paciente, principalmente crianças. Porque criança é muito mais difícil o diagnóstico do que um adulto, mas a mortalidade também pode ser alta. Então, a partir do momento que ele tem, ele é retirado do trabalho dele, ele é isolado na casa dele, ele começa a receber o tratamento, até que ele deixe de transmitir o bacilo, que é, na verdade, uma bactéria. Sim. Doutora, a gente falou aqui sobre sintomas, sobre diagnóstico, mas e a prevenção? Dá para prevenir? Como prevenir a tuberculose? Então, vamos lá. Olha, é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, esquecem. O principal meio de prevenir a tuberculose é através da vacina, da BCG, nas crianças. Então, tem crianças que ainda não foram vacinadas da BCG. E a BCG, que é aquela vacina que a gente dá logo que a criança nasce, ela previne essas formas graves de tuberculose, principalmente a tuberculose do sistema nervoso central, que é do cérebro. Essa é a primeira maneira de prevenir. A outra é o quê? É sempre a gente procurar evitar aglomeramentos. O que a gente tem que fazer? A gente vai espirrar? A gente vai tossir? Colocar a mão na frente? Ter aqueles cuidados que a gente, todo mundo aprendeu com a pandemia, né? Para não ficar transmitindo vírus, bactérias para todo mundo. Outra maneira. Agora, a gente começa a... Nós estamos entrando na quarta-feira já no outono e depois nós vamos para o inverno. As pessoas têm mania de fechar tudo, não ventila, não ventila a casa, não deixa o ar circular. E isso é uma maneira também de prevenção. A gente ter esses ambientes bem ventilados, então, abrir bem as janelas, deixar o sol entrar. Mesmo que fique um pouquinho frio dentro de casa, depois você fecha. Mas a ventilação, evitar aglomerações, ter os cuidados, ver se seu filho fez a vacina ou não, ir lá, olhar na carteirinha, né? E, além disso, quando começar a ter sintomas e achar que pode ter o diagnóstico, já ter um cuidado maior, mesmo dentro de casa, para não transmitir. Tá certo. Sobre diagnóstico, tratamento e prevenção à tuberculose, a entrevistada de hoje foi a médica pneumologista, a doutora Cláudia Mosquen Antunes. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Fica o convite sempre para que você retorne conversando com a gente. Agradeço, muito obrigada. E eu espero que seja uma informação importante, baseado no que eu falei no início. Os casos de tuberculose aumentaram. A gente acha que é uma doença que não existe mais no Brasil, mas ela está muito presente no nosso dia a dia, inclusive na nossa cidade. Tá certo. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada.